Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje estou aqui para fazer um review aqui do Cerco de Runedar, jogaço aí, lançado pela Conclave no Brasil e que, poxa, tenho jogado aqui e tenho curtido demais. Se você quer saber mais o que eu achei desse jogo aqui, tem uma visão geral de como ele funciona, continua aí acompanhando logo depois da vinheta. Procurando o melhor lugar para você adquirir o seu jogo novo? Você está precisando de acessórios para deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Bom, galera, o Cerco de Runedar, ele tem aí uma mecânica que ficou bem popular aí nos jogos digitais que não é tão comum aí em jogos de tabuleiro, que é a ideia do Tower Defense. Então a gente tem aqui a nossa fortaleza e a gente tem que proteger ela dos invasores. E aí para a gente ganhar o jogo, a gente tem que meio que escavar um túnel para a gente conseguir fugir com o nosso ouro. Então assim, o jogo tem ali os orcs, tipo assim, ninguém está querendo atacar os personagens, eles estão querendo roubar o ouro que está aqui na fortaleza. Então enquanto isso, a gente vai ter dois tipos de adversário. Os orcs, que eles vão entrando e vão tentando roubar esse ouro. A gente tem os trolls, que eles entram meio que para bloquear ali a construção do túnel. Mesma coisa os goblins, toda vez que você constrói, você consegue escavar uma parte do túnel. Os goblins entram para tentar bloquear ali um pouco a coisa. E aí a gente vai ter esses inimigos maiores aqui, que é a catapulta, né? E a torre, a torre vai ser quem vai colocar os trolls e a catapulta, ela vai bloqueando espaços ali onde você vai comprar cartas. Falando em cartas, ele é um jogo de deck building, né? Então cada jogador, ele começa ali com um máximo de cartas padrão. E à medida que o jogo vai passando, você vai substituindo as suas cartas por cartas com efeitos mais fortes para você conseguir dar conta ali da dificuldade do jogo, que também vai crescendo ao longo da partida. Ele é um jogo, assim, bem coberto curto. É aquele que só tem um jeito de você ganhar, que é cavando o túnel aqui, mas tem um monte de jeito de você perder. Se roubarem todo o seu ouro, se os trolls entrarem todos, se as catapultas destruírem todas as áreas ali, que são cinco. Então você tem que estar o tempo todo, não só tentando pegar recurso para poder pegar carta nova, tentando escavar o túnel, mas também tentando evitar dessa galera entrar, ou seja, lidando ali com as ameaças. Uma coisa que pode não agradar muita gente é a questão do uso de dados. Os dados, os dados, eles só têm sucessos, digamos assim, mas quatro faces têm sucessos para ataques corpo a corpo, que é uma... vou mostrar aqui de pertinho, que são esses aqui, tem um, dois e três. E a gente tem as faces aqui com o sucesso do ataque à distância. Então, dependendo se você sobe aqui, por exemplo, numa torre para fazer um ataque à distância, se você quer o que você precisa, por exemplo, para eliminar isso, né, a catapulta, quem está aqui na muralha, aí o que vai dar o acerto vai ser essa face branquinha. Se não, é a outra face. E aí, assim, para alguns pode ser bem frustrante essa questão da rolar de dados, né, que às vezes você... ah, vou jogar três dados, com certeza um tem que sair, não sai nada. Acontece, né, é um jogo de gestão de risco, tem um pouquinho da sorte envolvida, mas é aquela coisa, se você tem uma rolagem importante, né, você, pela quantidade de dados que você joga, como você vai planejando, você vai ter uma chance maior ou menor de sucesso, e aí isso aí acaba meio que equalizando durante a partida. Obviamente vão ter aqueles momentos bem críticos que uma falha ou um sucesso muito bom podem fazer a diferença na partida. Mas, assim, eu acho que é um jogo que é bem estratégico, você tem que pensar bastante em como pegar as cartas ali e como você gerenciar essa gestão ali das cartas, além de ser um jogo bem divertido aqui, né, um jogo cooperativo, com mecânica de deck building, mecânica de movimentação, gerenciamento de recursos. Achei o jogo muito interessante mesmo, né, para quem curte aí os Tower Defenses aí da... nas... dos jogos digitais, com certeza vai curtir esse Tower Defense de tabuleiro aí, Cerco de Runeda. dar um highlight aqui, né, um destaque aí para o tabuleiro do jogo, né, que ele é em 3D aqui. Vou tirar até as pecinhas aqui para poder tentar dar uma virada aqui para vocês, tá? E ele é a própria caixa do jogo. Esse aqui é o insert do jogo, e você usa ele mesmo para poder jogar. Certo? Então é isso, galera. Diz aí, já jogaram, não jogaram, curta esse tipo de jogo, curte ter a sorte, um pouco de sorte envolvida, ou bastante, no jogo ou não, tá? Diz aí o que vocês acharam. Eu já joguei algumas vezes, curti demais, jogo divertido, mesmo quando a gente perde, mesmo quando é frustrante, a gente se diverte, mesmo assim. Certo? Abração a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto